Vamos então de querosene de aviação, que vai ficar 10% mais barata a partir do dia 1º de setembro. Esse anúncio foi feito hoje pela Petrobras, a gente vai conversar sobre isso com a Rafaela Cascardo e na sequência com Raquel Landim, né, para poder saber se de fato, nas nossas vidas, alguma coisa vai ser barateada. Mas primeiro, bora com a informação da Rafaela. Bem-vinda! Oi, Elisa. Esse novo preço já vai começar a valer a partir do dia 1º de setembro. A Petrobras emitiu uma nota explicando que os preços de venda do combustível buscam equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e da taxa do câmbio. Para a gente ter uma ideia, o querosene de aviação representa um terço dos custos totais das companhias aéreas. Por isso que a gente fica com essa expectativa, é claro, será que isso vai causar algum impacto no preço das passagens aéreas? Fica essa expectativa. Só que a Associação Brasileira das Empresas Aéreas entende que, mesmo com essa diminuição, a situação é de intensa volatilidade e que impossibilita a projeção de impacto nos preços nesse momento. A nossa equipe procurou também as companhias aéreas brasileiras. As duas responderam. A Gol concorda com o posicionamento da Associação. E a Latam enviou uma nota com um posicionamento bem parecido, dizendo que os preços do querosene e da taxa de câmbio têm oscilado e o cenário está volátil. Então, pelo menos por enquanto, esses posicionamentos nos levam a crer que não deve ter uma alteração direta e já imediata. E eu estava vendo agora há pouco o preço das passagens Rio-São Paulo ida e volta para o final de semana. Da semana que vem, R$ 1.500. Passava de R$ 1.500. Tudo bem que está meio em cima, mas ainda assim os preços realmente estão bem salgados. Então é isso, gente. Redução que começa a valer a partir do dia 1º de setembro da Pretobras para as distribuidoras. Redução de 10,4%. A segunda seguida, já que teve uma queda no preço do querosene de aviação no início do mês de agosto, de 2,6%. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Rafaela, pelas informações. E Rafaela já nos trouxe algumas pitadas, que a gente já foi aqui até quase que a gente procurou um cantinho para sentar. Gente, fica na tua casa. Continue sofrendo pelo preço da passagem, porque de fato é assim que deve permanecer. E a Raquel Landim veio aqui para a gente poder conversar. Raquel, a gente quer te ouvir para saber se de fato, se isso não acontecer agora, existe alguma expectativa de acontecer mais para frente? 10% é pouca coisa como parece, pelo menos para a vida do passageiro? Esse repasse nunca é direto. Ele depende muito da concorrência e o mercado brasileiro. Aliás, o mercado aéreo no mundo todo, ele não é tão competitivo. O querosene de aviação, ele representa cerca de um terço do custo de produção dessas empresas. Então, ele é algo realmente importante, deveria ter um impacto no preço. O que as companhias estão argumentando são dois fatores. O primeiro é que o querosene de aviação subiu muito mais do que gasolina e óleo diesel desde o início da pandemia. Lembrando que esse foi um setor que sofreu muito com a pandemia da Covid-19 e depois sofreu também esse impacto direto do custo da energia. O segundo ponto, que é o argumento das companhias aéreas, é a volatilidade do preço do petróleo. O preço do petróleo que depois da guerra da Ucrânia chegou a bater 130, voltou abaixo de 100 dólares depois dessa perspectiva de recessão global. E agora embicou, já mais um bocadinho, já voltou a passar dos 100 dólares em Londres. Um cenário muito complicado. As empresas argumentam que estão com a margem de lucro pequena. Agora, para quem está pagando para o consumidor, fazia tempo que a gente não via passagem aérea tão cara. O IBGE mostra que teve uma pequena queda nesses últimos 30 dias, mas tinha subido bastante. Pois eu estava aqui rememorando lá para os anos 90, no antigo fim dos anos 80, viajar de avião era um luxo tremendo. E de repente a gente foi se habituando com os preços caindo um pouco mais e ter um pouquinho mais de acesso. E agora parece que a gente está voltando umas casinhas. Eu até fiquei na dúvida se a gente tem aeroportos mais vazios, mas aí eu estou fazendo aqui conexões para além da nossa conversa. E qual o efeito na vida dos brasileiros? Porque tem gente que necessita viajar, acaba pagando caro. Mas quem vai de turismo, às vezes repensa, ou até viaja de carro, né Raquel? Porque é questão econômica, não tem jeito. Sim, muita gente está trocando, está deixando de viajar de avião, ir andando de carro, postergando aquela viagem para o exterior, que está ainda mais cara do que a viagem aérea local. Mas está realmente um momento bastante difícil para esse custo desse item específico. Raquel Landim e as suas análises e informações aqui no Expresso. Obrigada, Landim. Por enquanto é ficar em casa mesmo, Evandro Sim.